Muito bom dia, a paz do Senhor, seja bem-vindo meu irmão, minha irmã, ao nosso momento de reflexão na Palavra de Deus, de oração, nós temos lido porções da Palavra do Senhor todos os dias aqui no canal, nós temos buscado a Deus, nós temos orado, ou seja, nós temos feito um devocional diário que consiste nesse tripé poderoso que eu tenho propagado aqui, que é ler a Palavra de Deus, crer naquilo que se lê, aplicar aquilo que se lê na sua vida e buscar a Deus em oração. Isso é um tripé inicial, necessário, fundamental. Após se ler, após se crer, após se praticar, você estará apto para ensinar. Mas é um passo a passo, por isso eu estou começando no primeiro passo e tenho encontrado grandes desafios. Você pode ter certeza, talvez você esteja aí ouvindo e assistindo esse devocional e você fala assim, pastor, eu não estou conseguindo ler a Bíblia, nem ouvir a Bíblia com o Senhor todos os dias. Veja só que desafio. Eu gasto 15 minutos, 20 minutos para ler o texto bíblico do dia. Só isso. E a gente tem dificuldade. Veja como a gente vive num mundo assim, difícil, e às vezes a gente quer viver coisas maiores em Deus. Não vai viver. Se não buscar a Deus, se não aprender a sua palavra, se não crer na sua palavra, não vai. Não adianta. Não adianta. E na leitura de hoje, dia 22, nós lemos Levítico, nós lemos Marcos, nós lemos o Salmo. Esse Salmo de número 39, ele é um Salmo que eu, assim, acho ele espetacular. Por quê? Porque ele fala quem eu sou, quem você é. E a partir do versículo 3, ele diz assim, Quanto mais eu pensava, mais ardia meu coração. Então, decidi falar. Nos primeiros dois versículos, ele falou que eu estava quieto, calado. Mas quanto mais ele pensava, mais ardia o coração. Então, ele decidiu falar com Deus. E aí ele disse assim, Mostra-me, Senhor, como é breve meu tempo na terra. Mostra-me que meus dias estão contados e que a minha vida é passageira. A vida que me deste não é mais longa que alguns passos, alguns palmos. E diante de mim, toda a existência não passa de um momento. Na verdade, o ser humano não passa de um sopro. Ele fala algo aqui. Que maravilhoso, grandioso, impressionante. E todo ser humano deveria ter essa clareza de entendimento. Qual é a verdade? Que eu, que você, não passamos de um sopro. Não passamos de uma sombra. Por mais que você viva 70, 80, 100 anos, isso diante da eternidade é um sopro. A Bíblia diz também que nós somos como uma névoa. Você já deve ter visto pelas manhãs uma névoa. Principalmente se você mora do sudeste para o sul do nosso país. Você acorda de manhã e você olha assim naquelas paixadas, né? Aquela névoa. Névoa branca. Daqui a pouco sai o sol e aquela névoa já vai embora. Ela desaparece. Assim somos nós. Por isso, não há lugar para a arrogância no nosso coração. Ou pelo menos não deveria haver. Não há lugar para o egoísmo no nosso coração. Ou pelo menos não deveria haver. Não há lugar para a gente se achar o tal. Não deveria haver isso no nosso coração. Mas o que deveria haver no nosso coração é um sentimento de gratidão a Deus. E também um sentimento de viver intensamente a vida que Deus propõe na sua palavra. Porque ela passa. Ela é rápida. Então viver melhor com a nossa família. Viver melhor com a nossa mãe. Com o nosso pai. Com o nosso filho. Com o nosso cônjuge. Fazer o bem o tempo todo. Propagar a vida abundante que há em Jesus Cristo. E anunciar que o Senhor está voltando. Que breve Ele virá. E que a nossa vida de fato é um sopro. E que quando a gente morre. A Bíblia diz. Que há céu ou inferno nos esperando. E talvez alguém diga assim. Ah pastor, eu não acredito no que você está falando. Tudo bem. Não acredite. Quem está dizendo isso não sou eu. É a Bíblia. E simplesmente colheremos a consequência de não acreditar. É simples assim. Porque o reino de Deus é para aquele que abre o coração. É para aquele que aceita. É para aquele que crê. É para aquele que é nascido de novo. Assim como naquela conversa de Jesus com Nicodemus. Ele fala Nicodemus. Te falta uma coisa. Falta você nascer de novo. Porque o que eu estou dizendo a você. Não se entende pelo intelecto. Não se entende no natural. Mas se entende pelo Espírito. O que eu estou dizendo a você nessa manhã. Irmão. Irmã. Se entende no espiritual. E saiba. Deus te ama. E porque Ele te ama. Ele mandou Jesus para morrer numa cruz por você. E se você aceitar essa obra de Jesus. E você confessar com a sua boca. Que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E se você crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos. E você levar isso até o fim da sua vida. Você será salvo. E você herdará o reino dos céus. Porque a vida passa breve. Eu não sei o que vai acontecer amanhã. Eu não sei se eu estarei aqui amanhã. Falando de Jesus para você nesse canal. Porque a vida é breve. E a gente não sabe o segundo seguinte. Pois somos humanos e perecíveis. E essa vida passa rapidamente assim. Então, fica para nós nesta manhã. Um ensinamento. De que de fato. A vida é breve. Que ela passa rápido. E que nós devemos nos voltar para Deus. De corpo, alma e espírito. E deixar que Ele transforme a nossa vida. E que isso possa jorrar. De nós para as outras pessoas. E eu volto a lembrar você do tripé que nós temos como alvo aqui no canal. Ler a Bíblia. Crer naquilo que se lê. Orar em cima daquilo que se lê. E praticar. Eu leio e creio. Coloco no meu coração. Eu falo com Deus sobre aquilo. E eu aplico aquilo no meu dia a dia. Esse é o tripé ideal. Se fizermos assim. Estaremos aptos para num segundo momento. Ensinar a palavra de Deus. Transbordar do nosso coração. Para as vidas que estão próximas. Pois esta é também a proposta de Deus para nós. Mas conforme Jesus disse, aquele que tem a mim, que vem a mim, do seu interior, devem fluir rios de águas vivas para descendentar as pessoas que estão próximas. Deus, eu quero orar por este irmão, por esta irmã deste momento e pedir ao Senhor que ele tenha luz de servimento e entendimento. Que esta irmã tenha clareza agora para entender, ó Deus, que ela precisa se curvar diante de Ti e Te servir. De corpo, alma e espírito. Acima de qualquer coisa. A todo e qualquer custo. O Senhor deve estar em primeiro lugar na nossa vida. Que esta seja de verdade, Senhor, a realidade desta pessoa, em nome de Jesus. Amém. Amém. Lembre de deixar o seu like, o seu joinha, comentários aqui embaixo e compartilhe com alguém esta preciosa porção da palavra de Deus. Amém.